Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na estrada de santo, você vai conhecer Não, é melhor, é melhor a outra música, ou? Aquela que as veias toda cantam, como é que é? Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer E aí? Tá bom, outra, 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 o primeiro tom Eu cheguei em frente ao portão Cadê o pedestal? Vai no pedestal Isso Traz o pedestal, que o Roberto Carlos vai entrar agora Vai lá, vai no pedestal Põe o pedestal lá no meio Isso Cadê? Corre lá Corre lá pro pedestal Porque aqui a gente vai fazer E já passamos a concorrente É A concorrente já foi pro palco Já Soma de novo, mais uma vez Se aprender Não, mas como é que é? O pedestal do Roberto Carlos fica diferente É meio de lado, não é isso? Volta aqui pra meio de lado Como é que é? Estica esse pauzinho aí pra ficar bem Igual assim do Roberto Carlos Isso Isso, garoto Isso Pode apagar a luz Faz igual o som do Roberto Carlos Apaga a luz que eu vou entrar Entendeu? E quando eu entrar Todo mundo tem que gritar Fazer barulho Entendeu? Vamos lá Apaga tudo Apaga tudo Apaga tudo Deixa no escuro É Deixa Essa luz aqui não apaga Se eu apagar Eu vou cortar esse view aqui agora mesmo É A demora pra poder Demora pra ligar Não tem problema Eu vou cantando Que aí depois ela liga Pode apagar Apaga Tu apaga Sabe por que que não apaga? Pega o alicado que eu vou ver se eu apaga Quer ver só? É Ah, tá Entendi Então tá bom Vamos lá Eu vou entrar Deixa a luz apagada Tem isso É O show do Roberto Carlos é assim É Né não, Nestor? Nestor, Noscati Tava na concorrente domingo Né, Nestor? Vou cortar a cabeça de vocês Vai tudo bem Vamos Eu cheguei em frente ao... Meu cachorro me sorriu flatindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei A vida de Deus É o meu lugar Eu voltei As coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei É o meu lugar Eu voltei Outra maestra, são muitas emoções, é, é, a outra, aquela outra maestra, como é que é, aquela primeira do show do Roberto Kayser. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre a madrugada. Então para, 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 ô Nestor, apaga a luz, que é o seguinte, as véias aqui, o sonho delas é ir para a danceteria. É, oi, é, e aí como elas não tem condições, elas vêm para cá, deixa elas se sentirem que elas estão na danceteria, é, isso, isso, tá bom diretor, assim a imagem? Fica, mas, 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 parece eu, eu tô de branco, é, isso, é, deixa as véias ficarem no escuro que elas gostam, é, elas gostam de dançar, de sentir que tá na danceteria, Eu vou botar isso aqui, ó. Vai lá, maestra, segura. Que música, né? Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre a madrugada, meu amor, não me dói. Mostra as véias no escuro aqui, viu, mãe? O que eu penso nela é no caminho, imagino o seu carinho, e todo bem que ela vai. Bora pro refrão, maestra, segura assim. Canta mais alto, segura. Vou morrer no encontro dela Coração tá disparado, mas eu ando um pouco errado, não me arrisco na bandera Coração tá disparado, me arrisco na bandera Quero aqui vocês agora, comigo, bem forte, pode acender. Pode acender todas as luzes agora. Todo dia nessa estrada O corpo que eu penso nela Já me veio para chover o coração Assim ó O nome dela Comigo você é isso O nome dela Pra acabar assim O nome dela O nome dela O nome dela O nome dela